Mais uma, mais uma notícia. Durante o Fórum Jurídico de Lisboa, realizado pelo IDP do ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes disse que a questão envolvendo a censura à revista Cruzoé e ao site antagonista foi resolvida. De acordo com Moraes, o que se apura não são as ofensas. O que é investigado são ameaças graves. Questionado sobre se, primeiro, não deveria haver uma constatação de que se tratava de fake news para depois impedir a circulação da reportagem, Moraes disse que não. Você não pode prejudicar a honra de uma pessoa quando há, como houve no caso, uma nota oficial da Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro, o que vai ser investigado agora é o vazamento do documento. Vai lá, Vera Magalhães. Pois é, eu escrevi ontem na minha coluna a respeito disso. Diz que a única solução a isso aí, Dom Rosa, era o arquivamento total desse inquérito. Assim se pronunciaram juristas também ao longo do fim de semana, editoriais, mas os ministros estão fincando o pé nisso, tanto o Toffoli quanto o Alexandre de Moraes e os ideólogos ocultos ali dos bastidores do tal inquérito, né? E esses não estão dando a cara... Ideólogos ocultos. É, esses não estão dando a cara para bater, mas são os principais que ficam pondo fogo ali no Toffoli e no Alexandre de Moraes falando mantém, mantém o inquérito, mantém o inquérito. Então ele vai ser mantido enquanto eles puderem. Se chegar ao plenário, por provocação da PGR ou de qualquer outra instância, vai cair. Vai ter pelo menos seis votos contra a sua continuação.